Conheço muita gente que parou de correr depois de perder um grande amigo nas pistas. É você não. Você seguiu em frente. Sempre com ótimos patrocínios, bons resultados. Aliás, todo mundo sabia que o Guga tinha bons patrocínios também, né? Qual é a tua, boneca? Eu não gosto de falar nesse assunto, nem gosto de relembrar essa época da minha vida. Também sofri. Um acidente desse marca qualquer pessoa. Ou melhor, marcou qualquer homem. Naquele dia da corrida. Mas a vida é assim. A gente tem que seguir em frente. Esquecer o que passou. Pensa nisso, tá? Tá adorado? Você viu o Jamilson por aí? O Jamilson? O Jamilson é aquele menino que vocês chamam de... Desculpa. Pai, graças a Deus, irmão. E por que ele marcou comigo aqui essa hora? Bom, nesse caso, então, quem vai embora sou eu. Por quê? Tem que denunciar essa quebra de regulamento. Não tô te entendendo, Isadora. O meu pai proíbe a entrada de animais nessa academia, tia. Principalmente de hienas. Hienas, o que você tá falando? Tô falando de um cara que tá sempre rindo à toa, mas é o maior creonte. Que creonte, Isadora. Eu quero falar com o Jamilson. Isadora, eu vim aqui... E aí, companheiro. Precisando de ajuda? Você acha que se eu precisasse de ajuda, eu ia pedir pra você, Rui? Claro. Você precisa de uns bons conselhos pra deixar de ser otário e ficar se envolvendo com pilantra. Como é que é? Isso mesmo que você ouviu. Eu tô falando da Carla. Onde é que você quer chegar, hein, Rui? Ela não para de fazer perguntas sobre o Google. Vem com essa história de ser uma fã, uma admiradora, mas no fundo ela tá querendo armar alguma coisa pra cima de você, hein? Como assim, cara? É, deve ser uma pilantrona dessas, Bruno. Ela vem com essa história de ser fã, mas não é nada disso. Ela não para de me fazer perguntas sobre o Google. Essas mulheres são todas umas pilantras, umas cachorras. E o que você tem a ver com isso, Rui? Nada. Nada, eu só tô te avisando que eu sei que você gosta desse tipo de gente. Não é à toa que você tá colado com a Alice, né? Olha aqui, cara. Se você falar isso de novo, eu te arrebendo, tá sabendo? Xiii, calma, bonitão, calma. Calma, calma, calma. Só tô te dando um toque. Se você não quer ouvir, problema é teu. Mas que essa mulher tá querendo aprontar alguma com você, ela tá... Abre o teu olho, hein? Noivos? Você é a Cláudia? Mas você não acha que é muito cedo pra isso? Vocês estão namorando há muito pouco tempo. Mas o que eu sei que Pana Cacau é muito forte, dona Tereza. O amor também não se mede pelo tempo, né? Mas que não sou... Eu não sei. Você me pegou muito de surpresa. Você já conversou com a minha filha sobre isso? Mas foi ela mesmo quem teve a ideia. Não tô crendo. A Cláudia, minha filha, ela sempre foi tão avessa a essas tradições. O amor muda as pessoas. Que coisa, hein? Será que essa menina tá finalmente colocando algum juízo naquela cabecinha? É? Pô, acho que tá na hora da Cláudia começar... Sei lá, assumir compromissos mais sérios. Mas eu acho que vai fazer bem isso pra ela. Olha, Jamilson. Se é isso que a minha filha quer, eu topo. Obrigado, né, Fereza? A senhora não vai se arrepender. Eu vou ser um gênero maravilhoso. A sua filha vai ser muito feliz, eu prometo. Jamilson, tem uma condição. Uma só, tá? É uma coisa assim de mãe. Eu queria muito que você compreendesse que cumprisse essa exigência. Eu quero dar uma festinha. Uma comemoraçãozinha. Um super lanche. Tá, mas sim. Chamar todo mundo pra troca de alianças. O que você acha? É exatamente o que o Cacau queria hoje. É mesmo? Exatamente. Tá bom, chamar todo mundo. Ah, que legal. Já vai. Bruno, o que você tá fazendo aqui, hein? Te procurei por tudo quanto foi lugar. Ué, o treino acabou. Vim pra cá descansar. O que foi? Que cara é essa? Que negócio é esse de ficar perguntando pra todo mundo sobre o meu irmão, hein, Carla? Afinal de contas, quem quer você? Que negócio é esse de ficar perguntando pra todo mundo sobre o meu irmão? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto